Também tem os Cortes do Mini. Vai lá, galera. Se inscreva lá no Cortes do Mini também, que tá legal também. Todo dia, todo dia tá saindo lá um Cortes maluco. E você que tá pegando nossos Cortes, faz o que eu falei no começo, por favor. Se não, marca lá. Se não, é o negócio que pode falar. Espera 24 horas. Espera 24 horas, por favor. Aí, tipo assim, tá ligado? Mas eu acho assim, tá ligado? Que eles têm muita aquisição de poder, tá ligado? Sim. Um clipe do Drake já sai com 100 mil visualizações garantida. Será isso? Não, não. Isso aí você tá falando em um minuto, né? Não, então... Tipo isso, né? Tipo ele já sai... Já sai assim, né? Não, ele já compra a parada, mano. Por aí eles viram comprar, porque eles têm um triplo de retorno. Ele é melhor... Será que compra mesmo? Claro que o cara compra, mano. O cara é o trampo que faz a marketing, tá ligado? Ele já é um cara famosão. Ele vai soltar uma música ali pra não bater acesso? Pra mostrar decadência pros outros? Sendo que ele tem um recurso milionário dentro da fábrica que ele mesmo tem. Ele é o Drake. Ele tem... Ele tem uma fábrica de dinheiro, tá ligado? Ele vai... Mas deve lançar com milhões, então. Ele já bota os dólares ali na parada, buf, depois ele vai lá e tira. Ele bota aqui, no final do mês ele pega de novo, tá ligado? Pega o triplo, o quadro, sei lá, mano. Ele pode botar um milhão no bagulho que volta, tá ligado? O investimento dos rappers é o YouTube, irmão. O nosso investimento aqui do Brasil, daqui a uns dias... Escuta o que eu tô falando pra vocês, vai ser o YouTube também. Porque o cara que pensar dessa forma que eu penso... Investir na plataforma e colher depois... Mas investir muito, não é investir mil reais, dois mil reais, não. Que o bagulho não vai dar retorno, não. Se tiver dinheiro mesmo, investir. Catar um milhão e tuf, botar na música. Aí tu vai ver o retorno. Como que tu vai botar um milhão na tua música? Como que tu não vai ter show com ela? Como que sua música não vai passar na televisão? Sendo que você... O YouTube é obrigado a mostrar pro universo. Você botou muita grana em cima da parada do link, entendeu? Não tem esses comercialzinhos que passam? Então o bagulho vai ficar te jogando toda hora. Tu vai escutar um minuto e o bagulho vai te jogar o bagulho. Tá ligado? É mais ou menos isso. Então, como ele é o Drake, ele já sai com a parada, bufa, ninguém nem nota nada. Passa uns meses, tá com bilhões de acesso no normal. Porque ele comprou cem milhões. Os atos que deu ali foram todos os pessoal que foi... Curiando mesmo de verdade. Eu acho que dá bom, mano. Cada pessoa na Terra, a gente tem... Sei lá, 7 bilhões de pessoas na Terra. Cada pessoa na Terra escutou no mínimo 8 vezes a música. Mais ou menos. 8 ou 9 vezes. Matemática monstro, né, Marinho? Vai vendo isso. No mundo. Tem gente que nem conhece ele, tá ligado? Que nem conhece o cara. Então pode botar aí que... Pelo menos eu escutei umas 30. Tá ligado? Será que quando a gente escuta... Ah, eu acho que tem umas 30 mil, eu acho. É, o Drake eu escutei pra caramba. O Drake eu escutei pra caralho dele, você é louco. Ele é foda, mano. Tu escuta a sua música, tipo, no aparelho, tipo... Conta por repetição. Conta por repetição. Repetição. Tá ligado? Mas você não pode ficar... Tipo assim, tem um limite. Ele conta todos os minutos que você assiste, tá ligado? Ah, se você escutou mesmo. É. Se você colocar inteira, assim, passar lá em... Tipo, vai mostrar que você assistiu inteira, entendeu? Tipo, se a maioria do público viu inteira, vai mostrar inteira. Se a maioria do público viu metade, vê metade. Paz, se... Vou entrar o vivo aqui em família. Vou entrar suave em... Entra ao vivo aí. Vai. Três. Dois. Um. Fala, galera. Vocês gostaram do... 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 Caralho, Pedrinho! Não, tem que parar pra pensar, né? Não é difícil. Pedrinho, é só você olhar pra galera e falar. Fala, galera. Beleza? Curtiram esse corte? Olha, a entrevista completa tá no nosso canal. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber a notificação. Não é difícil. É difícil, é difícil. Não é difícil. Faz de novo. Vai, você consegue. Vai, brilha. Take 83. Vou falar salve família. Salve família. Eu desisto. Na moral, eu desisto. Volta, volta, volta. Ensina mais uma.